G2A.com The best videogame store ever Olá a todos aqui quem os fala o Deiser No vídeo eu estrago-vos aqui FIFA de 6 Ultimate Team Falta vocês terem estado a dizer nos comentários Vários jogadores e várias equipas para eu criar E uma delas é para eu criar Possivelmente a pior equipe de sempre do FIFA 16 Aqui está ela O overall máximo dela é 50 E é 50 porque eu tenho jogadores nos suplentes Porque se não era 46 estão a ver A química dá 100% Porque eles são basicamente jogadores da liga inglesa Da primeira, da segunda e da terceira divisão Ok Sem mais demoras vou-vos apresentar aqui os 11 jogadores Que a média de valor deles é 44 Ok Mais ou menos a média é 44 45 Ok Vamos então começar aqui na defesa Aqui a guarda-redes Temos então Barry Richardson Custou-me 200 coins Tenho quase 300 anos E o overall dele é 44 Oh my fucking god Depois temos aqui O'Kelly Aiden O'Kelly Eu não conhecia este jogador Dei 600 coins por ele Mais 300 coins Para trocar a posição de LDO para defesa direito 900 coins por um jogador de 44 É boé malta Acredita que estes jogadores Eu ainda tive Ainda há jogadores mais fracos Ok Ainda há mais 3, 4 jogadores mais fracos Só que o valor deles é tipo 6000, 5000, 7000 São jogadores que custam muito E por exemplo o valor deles Dá para fazer uma equipa muito boa Ok Pronto Temos aqui McDonald 200 coins Este aqui foi bastante barato por acaso Redman 700 coins Já podem ver que 700 coins É bastante Bamford 200 coins 45 de overall É boeda fraco Não tem velocidade nenhuma Hotwin Ele que tem 3 stars no weak foot Mas é boeda fraco Malta acredita É muito fraco Orn Eu não ganhei nenhum jogo com eles Eu fiz para aí uns 10 jogos E não ganhei nenhum jogo com eles Tenho que estar a levar umas cabas Basadas de caraças Aliás Já desci de divisão Estava na quarta Passei agora novamente para a quinta 1500 coins Por este gajo Foi boeda caro Vocês veem Isto para um jogador de 44 1500 coins É muito Shefford 1200 coins Ele fez 10 jogos para o meu clube Marcou um gol Não vale a pena Shefford É capaz de ser o jogador mais cobiçado Do meu plantel Jones Daffy Jones 200 coins 45 de overall Owen Evans 150 coins E Aaron Collins 200 coins Com aquele cabelo todo puxado para trás Não vale a pena Malta Esta equipa tem pontuação de 50 Tem Não tem uma única estrela Tem metade de uma Ok Tem meia estrela Não consegue ter mais E tem 100% química Esta é oficialmente A equipa mais Fraca do jogo Ok Vamos jogar então contra este gajo Do Eder FC Toulouse Ele tem o símbolo do Real Merdi Vamos lá ver que equipa que ele tem É uma equipa muito boa Rui Vitória Então a treinadora Tem então A Konoplyanka Fego ali A carta do Valencia Tem o Rakitic O Isco O Parerro Tem também ali Marcelo Pepe Varane Carvajal Então jogar em casa Em campo Não Vamos lá ver se a gente consegue uma vitória com esta equipa O que não vai acontecer Com a certeza Malta Eu provejo que isto aqui Seja uma derrota muito pesada Mesmo muito pesada Calma Calma Mas os meus jogadores Noto uma cena É que eles trabalham bastante Só que são muito fraquinhos São muito fraquinhos Ok Primeiro a foto do jogo Logo ao 1 minuto e 50 Primeiro amarelo Nice Foi para quem? E agora para apanhar isto Bem Bem jogado Passa o guarda-redes Isso Acho que vou pôr mais força nessa Olha Não Eu juro malta Eu juro Eu quando faço isto com uma equipa gold A bola vai direitinho aos jogadores Mas isto esqueçam malta Esqueçam Não dá Esta equipa é bué da má Acreditem Primeiro não tem peso nenhum E depois vejam Ele estava sozinho Passou ao jogador deles Bora Isso Bem Vol Não há peso nenhum Não há peso Bem Oh my god Oh my god Lá vamos nós para o segundo Ganha a bola de cabeça Bem jogado Vocês vão ver que os remates que eu vou fazer aqui vão todos para fora Olha Bem Olha Ele deixou a bola passar por entre as pernas Bem Bem Corre 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 Não há Não há Não há Eles nem com um bocadinho de rodas iam lá Corta a bola daí Não deixes Não deixes cabelo de cenoura Bem jogado Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá Ginger Bem jogado Bem jogado Oh my god Não Olha aí Bem jogado guarda redes Eu acabar de dizer assim Bem jogado guarda redes Ele defende isto e depois Difícil mas é possível marcar aqui um gol Oh 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 Não Que anda corte-me Que anda corte-me Valeu Valeu O gajo tipo faz o carrinho e depois fica tipo estático estão a ver? Ele nem desliza Bora Olha para isto Vem miúdo Oh my god Pareces-me uma ponta-de-laça Bora Isso Olha Bem jogado miúdo Oh decidam se sabe quem é que é a bola Vem Aaron Collins Bem Bem jogado miúdo Bora Isso Isso Ele vai pensar que a gente vai pôr no meio Ah O gajo fez o corte e nem sabe como Calma Oh my god 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 Que golo man Man eles não correm Não correm Não conseguem chegar à bola O Faguli é muito rápido E depois temos os guarda-redes que Olhem os guarda-redes Vejam só Perfeito Bora cá mano E aí a senhora árbitro Não Convém Convém Sacar joão amarelo Bem jogado Bem jogado 3 a 0 não é muito 3 a 0 não é muito O que eu vou fazer Eu não vou bater de força senão A bola nem a baliza vai Isso Não Será que ainda chega a bola Aaron Collins Bem jogado Ah Quase ficava com a bola Bem Isso Oh my god Não acredito Olha Olha What What Dude Come on a bola está a tua Vem a bola de cabeça Bem jogado Tens que é passar por os vermelhos Os de preto são da outra equipa Bora Isso Isso É agora malta É agora Oh my god O único bom remato que fiz O gajo foi defender Oh my god Olha aí Olha aí Corta Por favor corta Ai não acredito Mais um Oh my god Não há hipótese Malta Ele vai uma vez à baliza Faz outro golo Esta é a pior equipa do jogo Ele tem 4 golos em 7 rematos 4 deles à baliza Ok Quase 100% de eficácia Dos rematos à baliza Eu tenho Rematos à baliza 3 Não Rematos 3 e 1 à baliza E tenho mais posse de bola Ao menos isso Ao menos isso Vais ser o herói do teu bairro tu Bora Isso Afinal vais ser tu Oh my god Ai sei como é que é possível Ele até falha-me isto Como é que é possível Mete-me no jogador Mete-me no jogador Mete-me no jogador Chuta logo Penalti senhor árbitro Isto não é penalti Isto é penalti Isto é penalti O pepe deu-lhe uma carga de ombro O gajo caiu logo para o chão Bora Isto É agora É teu amigo É teu amigo Chuta Colo 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 Bem jogado Bem jogado O maior do bairro dele Aí está Aaron Collins Vai buscar-me Pior jogador do FIFA Já não é mau 4 a 1 Já não é mau O gajo vai fazer rage quit O gajo vai fazer rage quit E eu ganho o jogo Oi Perfeito Não acredito Não acredito Não acredito Chuta Bolo Gajo deu uma canelada na bola Bem Chuta daí Ui Isto tem que sustar de onde tivermos a bola Bora Olha aí Isto é um perigo Olha O que é isto What the fuck Man Malta vocês viram aquele defesa O gajo é tipo um Rodopio no meio do ar O que é isto man Aquela defesa é o pior Bem jogado Grande simulação Isto está tudo controladíssimo Está tudo controladíssimo Está controlado Bora 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 Aí a menos o jogador não corre Ele não incorre Chuta Para a baliza maluco Olha maluco Oh man 5 a 1 Foi o jogo possível assim que a pior equipa do jogo E eles tiveram todos tipo um abral de 60 Olhem ali My god Ele ainda tinha no banco os Van Steiger, o Aquilani, o Alexis Sanchez, o Busquês, o Ortunho, o Paul e o Andrés Iniesta Ok é uma boa equipa que ele tinha Era uma boa equipa Era melhor que a nossa A nossa tipo My god Nem vale a pena Mas é isso malta Muito obrigado então Por vocês terem visto o vídeo Muito obrigado por estarem a comentar em todos os vídeos Equipas novas para eu trazer Esta é a pior equipa do FIFA Vocês não vão arranjar jogadores mais fracos que estes Deve haver um ou outro que deve estar ao mesmo nível Mas esta é a equipa mais fraca do jogo Mais ou menos vocês Para terem esta equipa que vão gastar 3 mil 4 mil coins Por ela Não compensa Digo já malta Se é para trollarem Ok Mas não compensa Gastarem 4 mil ou 5 mil coins por esta equipa Mas é isso malta Muito obrigado novamente pelo vosso apoio em todos os vídeos Muito obrigado Por continuarem a ver os vídeos de FIFA A sério malta Só tenho-vos a agradecer Já chegámos aos 60 mil inscritos 60 mil inscritos My god Temos quase a encher o estádio da luz Ok Mas é isso malta Muito obrigado Não se esqueçam de dropar o vosso like E subscrever o canal Daqui ao Dazer Portem-se bem Tchau